Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Maurício Souza. Eu vim aqui para pedir desculpas a todos que se sentiram ofendidos com a minha opinião, por eu defender aquilo que eu acredito. Não foi minha intenção. Assim como vocês defendem o que vocês acreditam, eu também tenho o direito de defender o que eu acredito, tá certo? Precisamos brigar por isso. Respeito todos, sempre respeitei, dentro e fora de quadro, eu joguei com vários homossexuais, nunca desrespeitei, sempre fiz amizade, tá bom? Então isso não justifica não só homossexuais, como também médicas, enfim, todo gênero de, toda pessoa com gênero diferente, tá bom? Eu fico triste com tudo que tá acontecendo porque, infelizmente, a gente não pode mais dar opinião, a gente não pode mais colocar os valores acima de tudo, valores de família, valores de, né, do que a gente acredita, mas os valores de vocês a gente tem que respeitar a qualquer custo. A gente é taxado como homofóbico, como preconceituosos. Eu não concordo com isso, tá bom? Eu tô passando por dificuldades no time, né, talvez eu venha a sair do time por conta de uma opinião. A vontade de vocês foi essa e está sendo acatada, tá bom? Hoje em dia a gente não pode dar mais opinião sobre nada. A gente vai ser penalizado. Mas, se eu sair do time, pode ter certeza que eu vou arrumar outro time pra jogar. Porque eu jogo não é porque eu sou bonitinho, porque eu sou grande, não. Eu jogo é porque eu sou competente. Assim como homossexuais jogam porque são competentes, não porque eles são homossexuais. tá certo? Infelizmente, chegamos a esse ponto. Os patrocinadores repudiaram. Eu não sei o que eu fiz, se foi algum crime, se fosse crime eu já tava preso, a polícia já tinha vindo aqui em casa me prender. Eu acho que não foi crime nenhum que eu fiz. Foi apenas defender o que eu acredito, colocar minha opinião em cima disso. Se isso ofendeu alguém, mais uma vez eu peço desculpas. Não foi minha intenção, tá certo? Um beijo a todos. Obrigado a todos que me apoiaram aí, que pensam como eu. E eu vi hoje realmente que eu não tô sozinho nessa luta. Tá bom? Porque eu não quero que seja luta, eu quero que seja união. Não. As pessoas têm que parar de separar. Tá bom? Como eu sempre falo, aqui no meu Instagram. Têm que parar com essa separação. Tá bom? Mas o que eu acredito ser certo não é o que você acredita ser certo. A gente tem que conviver com isso. Cada um respeitando o outro. Tá bom? Não é porque eu coloco uma coisa que eu acredito ser certa, que vai te ofender. Como você também coloca uma coisa que eu não acredito ser certa, eu vou te agredir, tentar com palavras, tentar converter a sua cabeça. Jamais. Cada um tem a sua opinião livre-arbítrio pra fazer o que bem entende. Assim como eu faço o que eu bem entendo. O preço eu tô pagando e eu vou pagar. Tá bom? Não tem problema nenhum. E eu vou continuar jogando, eu vou continuar fazendo aquilo que eu tenho que fazer. Tá certo? Um beijo a todos.